Tá me chamando a atenção? Vou te explicar até porquê. As interações que eu já tive em programas aqui, sempre foram com a jiboia já maior, né? E por ela ser mais fininha, ter essa linguinha, esse rabinho, ela tá me dando um pouco mais de agonia, um pouco mais de aflição. Agora, você tava me falando sobre as crianças e eu queria até que você falasse a importância desse contato. Não pra você ter na sua casa ou pra você criar, até porque pra você ter, ele tava até falando de onde ela fica, precisa de um espaço preparado pra ter um animal como esse. Mas é importante essa interação? Eu acho que depende de ser uma cobra, de ser uma galinha, uma rã, como a gente vai ver ali depois, eu acho que é importante essa interação desde criança, pra você entender o que é um outro ser vivo, que esse bicho aqui tem tudo o que a gente tem dentro dele também, que ele também vai sentir dor, que a gente não precisa matar simplesmente porque é uma cobra, não precisa demonizar esse bicho, ele também tem a sua função na natureza. Então, eu acho que vai muito além de você aprender a ter contato com o animal, tendo esse contato como criança, vai na sua construção como ser humano, né? Sensacional. Você aprender a valorizar todas as suas belezas naturais aí. Você falou uma coisa que me chama atenção, a gente tá aqui em São Paulo e eu tenho amigos que moram em alguns locais, eu vou dar o exemplo, Granja Viana, em que muitas vezes as serpentes aparecem. Então, você falou, matar não é o caminho, então procura ajuda, dependendo do estado, do lugar onde você tá, liga pro órgão responsável, você não precisa ficar na presença do animal se você vê que ele tá ali, porque não tem nem como olhando a gente saber se é ou não venenoso, né? É bom também tentar capturar você. Não passar isso, mas eu acho que vale lembrar que às vezes as pessoas ficam assustadas e querem matar, não é assim que se resolve, né, a situação. É, não precisa ser desse jeito, né? Com o conhecimento a gente gera essa alternativa, o conhecer pra preservar. Quem não conhece, teme, mata. E falando do bote, uma cobra como essa, que não é venenosa, ela é perigosa pra nós, de alguma maneira? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Essa serpente aqui, por mais que ela atinja o tamanho adulto, vai dar pra uma pessoa manuzela tranquilamente e o bote dela, desse tamanho aqui, não vai doer nada além, dói menos até do que uma mordida do New Yorkshire, de um chihuahua. Você que tem cachorro que já recebeu mordida. Pô, tem um cachorro de 35 quilos, sabe? Nunca me mordeu, lógico, mas já tomei mordida de lá. Mas brincando, às vezes, eles mordem, né? Eles não medem a força. É muito mais forte. Mas o que assusta na serpente é o bote. A rapidez do bote é um momento muito... A agilidade dela. É, porque ela tá, na verdade, quando ela dá esse bote de alerta, quando não é o bote que ela quer comer, ela tá querendo afastar. Às vezes passou alguma coisa que ela se assustou, opa, a única defesa dela é dar o bote. Então, realmente, por esse susto, por ser um movimento muito rápido, as pessoas temem muito. Mas, se for uma serpente como essa, que ainda mais é essa que tá acostumada, não teria problema nenhum. Vou tentar, vai. Ah, eu sabia que você ia. Mas, calma, deixa a cabecinha dela pra você, tá bom? Tá bom, mas, ó, você vai fazer suas mãos como se fossem ganchos, assim, tá bom? E ela vai... Você vai só conduzindo, ela não segura. Mas fica tranquila, como eu te disse, ela trabalha com crianças. Ai, deixa a cabeça, gente. A cabeça eu vou conduzir pra lá, tá bom? E a qualquer momento que você me falar pra tirar, eu tiro, sem problema nenhum. Gente, que gracinha. Não sei se é uma gracinha... Ai, meu Deus. A cara dela. A gente deu azar, porque ela tá pra trocar de pele, então a pele dela já tá mais opaca, a cor dela tá mais opaca. Mas, geralmente... Então, geralmente é mais linda ainda, porque na luz ela brilha as cores do arco-íris. Por isso que é de boia arco-íris. Quando ela tá com uma pele recém-trocada, é bem fácil de ver. Tá ótimo, então obrigada. Adorei. Espero que tenha dado pra fazer uma foto, que é isso mesmo. Agora, fala um pouquinho pra gente sobre essa troca de pele. De quanto em quanto tempo elas trocam? É linda, dá pra ver que é linda a cor dela. Sim, sim. Na verdade, as cobras, os répteis, e até a gente, não trocar, que a gente não sabe, não tem essa anuncial, mas a gente troca. Aquela poeira que a gente encontra em casa, é a nossa troca de pele. Só que é feita de célula por célula. A cobra, os répteis, não. Elas trocam uma parte inteira. E toda vez que o bicho cresce, na verdade, ele vai trocar de pele. Não é tipo, ah, troca de pele a cada ano, não. Toda vez que ele comer e tal, ganhar um pouco de massa, ganhar o tamanho, depois de um tempo ele se prepara, o corpo troca a pele dele. Sensacional. É muito lindo mesmo. Muito legal. E é um animal diferente, né? Sim. É um animal curioso. Principalmente pra nós, criaturas suburbanas. Sensacional, lindo. Vamos passar pro próximo, por favor? Agora deixa o Mickey à vontade, se ele quiser voltar a beber água, tranquilo. Ele vai achar a posição dele aqui no nosso aquário. Tudo bem pra eles, no caso das cobras, de um modo geral, eles interagirem com a gente. Ela tá preparada pra isso, contato com as crianças, rapidinho. Então, ele foi arduamente preparado pra isso. Todos os dias eu peguei e manusei esse animal. Como eu te disse, já tomei vários botes, várias mordidas dele, justamente pra ele chegar num ponto de eu poder levar ele em eventos, em escolas, porque eu trabalho com isso e eu não posso dar brecha nenhuma pra esse tipo de acidente acontecer. E quando eu estou passando com as crianças, a gente não pode, tem que ter uma ordem, né? Então, é uma criança por vez e eu tô sempre com a mão junto, porque às vezes num movimento inocente, ô, putz, é legal apertar? A criança vai, aperta, machucou, já era. Quebra uma vértebra, uma costela aqui. Esse animal é cheio de vértebras e costelas, é praticamente o corpo dele inteiro. Acabou a minha cobra. Claro, pode ser fatal pra cobra, né? Então, a gente tem que trabalhar pensando na segurança tanto dos animais quanto das crianças. E a gente pensa numa resposta, porque um cachorro, se você pisar no rabo, ele vai responder também, né? Claro, claro, exatamente. Então, eu acho que esse seu trabalho é redobrado quando você tá com uma criança, né? Sim, com qualquer animal, seja uma cobra, uma ave. Dá pra todas as partes chegarem, né? Não, imagina.